Perfeita para o esporte. Temos todos os ingredientes para um grande jogo. Dois bons times, torcidas apaixonadas e um clima maravilhoso. Quem viu as entrevistas dos jogadores nos últimos dias sabe que o clima é de muito respeito ao adversário. Mas ninguém abre mão da vitória no dia de hoje. Tomara que essa vontade de vencer se traduza em muitos gols. Um dos mais conhecidos estádios do planeta. O sonho de muitos atletas é pisar no gramado deste local mundialmente famoso. Tudo pronto. O juiz autoriza e a bola rola. Tentou o passe. Ele tem espaço para a jogada. Subiu. Isso é que é começar o jogo com tudo. Enfiou a cabeça na bola. Um belo gol. Você quer ver uma cabeçada perfeita? É essa. Olha a frieza que o cara teve para marcar o gol. Já saiu o primeiro gol. E ainda nem aquecia a garganta. Dodd. Jogou a bola lá para frente. Pavon. A metida de bola. Alain. Meteu ali pela direita. Procurou alguém ali na frente. Meteu o bico nela o goleiro. Dodd. Lançamento por entre a defesa. Ele chegou a ver a bola passando por toda a defesa. Conseguiu chegar. Mas na hora da conclusão. Meu Deus. Recebeu em boa posição. Buscou o companheiro pelo alto. É. Dessa vez a defesa levou a melhor. Dodd. Fez o lançamento para frente. O time conseguiu o contra-ataque. Ele prefere recuar a bola. O goleirão mandou lá para frente. Veremos arremesso lateral. Bola enfiada pelo meio da defesa. Cleisson. Lançou para o companheiro. Saltou e tocou na cabeça. Vai tentar abatir. Abatida. E é gol. Agora a vantagem é subir para dois gols. Você pode reclamar de goleiro. Se foi na bola. Se não foi. Se preparar. Se foi nela. Mas o fato é que o merda é do que bate. Difícil imaginar que a bola fosse passar por onde passou. 2 a 0 e o adversário não consegue reagir. O que tem mais é de continuar em cima. Os caras estão pressionando, controlando a partida sem levar gol. Se mudar de atitude agora, sem não. Pavon. Os juízes apontam o centro. Acabou o primeiro tempo. Milton, espero que o jogo continue assim. Tão bom como a gente viu de lado a lado. Que saiam mais gols e que continuem todo mundo jogando essa bola para ninguém sair da sala. Para ver um belo jogo como esse. A vantagem é de quem tem 2 a 0 no primeiro tempo. A bola já está rolando mais uma vez. Pavon. Mandou a bola ali pela esquerda. Everton. Bola enfiada entre a marcação. Olha esse cruzamento aí. Ele vai direto ali para a segunda trave. Finalmente eles tentaram atacar por dentro. Algo que não havia acontecido até agora. Não sei se era o caso não. Clayson. Reinaldo. Aí ele pensou. Vou botar o cara para correr. Vem o passe. A metida de bola. Lucas Mineiro. Abriu o jogo pela ponta. Tentou tirar, mas ainda tem perigo na área. O juiz estava com a falta. Vai acabar arrumando para a cabeça, para o time dele, para o placar do adversário. Como é que faz uma falta completamente sem necessidade, cara? Clayson. Metida de bola por cima. Preparou. Vai sair o chute. Toddy. Passe para frente. Ninguém segura. Onde é que ele vai parar? João Pedro. Ele mandou a bola para frente. Decidiu jogar pela ponta. Chegou bem. Recuperou a bola. Procurou alguém ali na frente. Quis fazer tudo sozinho. Desperdiçou uma boa jogada. Uma buvuca enorme. Lá de trocou no centro do Camargo. É fim do jogo. Foi realmente uma grande atuação da equipe. Terminado o jogo, vamos para a análise geral do nosso comentarista Mauro Betting. Buscaram o resultado, foram melhores o jogo todo e mereceram a vitória. E assim, meus amigos, vamos colocando um ponto final nas transmissões desta tarde. Agradecendo aqui ao meu amigo Mauro Betting, que esteve conosco e também a quem nos acompanhou. Sempre um prazer, Milton. Até a próxima, amigos. E eu vou até o banheiro. Já volto. Até o banheiro. 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 Tchau. 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 Tchau.